Uh, eu vou te picar com meu ferro A vista de Foz do Iguaçu é sensacional É tipo a de Niterói que você vê um belo visual Tira essa bermuda, quero ver tua coxa branca Se eu tô sempre atlético, por favor, não me espanca Uh, Curitiba pra lá ir eu quero Uh, Curitiba pra lá ir eu quero